Informe DBC O nosso querido amigo Adão Geraldo Aos microfones desta emissora O Adão que passou um momento difícil Mas eu tinha certeza e disse Para ele isso Que ele estaria de volta o mais rápido possível Então eu quero, antes de falar Dos nossos homenageados, dizer Da felicidade, como amigo Não como vereador, como vice-presidente da Câmara Mas como amigo, de ter a satisfação De estar dando essa entrevista Ao Adão novamente Hoje nós tivemos aqui na Câmara Municipal Uma sessão muito concorrida Onde nós homenageamos Aqueles indicados pela Associação dos Engenheiros Que é presidida pelo engenheiro Juliano Iodebrandi Cardinale Nós homenageamos o Marcio Marino Como engenheiro do ano E o engenheiro Geraldo Lombardi Como engenheiro homenageado do ano Duas pessoas que trabalham no São Carlos Que tem uma folha de serviços prestados A esta cidade E é uma satisfação muito grande poder ter presidido Esta sessão Uma vez que o nosso presidente titular O vereador Lucão Fernandes Já tinha um compromisso agendado E pediu que nós viéssemos aqui Matar a saudade um pouquinho Da presidência desta Casa de Leis Que nós exercemos durante dois anos Ou seja, uma homenagem muito importante Profissionais que façam injustos a salária Sem dúvida Pessoas que trabalham O Marcio Marino Na iniciativa privada Trabalhou bastante Agora está Na administração pública municipal Realizando um belo trabalho Tanto é Que ele havia sido demitido Pelo prefeito Paulo Otomani E o prefeito o chamou de volta Pela sua competência Pelo seu carisma Pela sua maneira de trabalhar E o engenheiro Geraldo Lombardi Que é uma pessoa Que há muitos e muitos anos Dedica a iniciativa privada Já se dedicou Às nossas universidades Enfim, é uma noite maravilhosa Que nós podemos reconhecer O trabalho dessa classe Dos engenheiros Se ouviu Informe DBC